Vou o drone, vou o drone, vou o drone, vou o drone, pode gravar o filme. Tá gostoso, mãe? Vai! Tá gostoso, não tá? Mexe aqui, vai! Tá gostoso, não tá? Vamo da alegria, me conta tia, me auge de gostoso aí, chama essa menina aí, toma cabeceiracinho, mexe de gostoso assim, eu vou mexendo desse jeito, assim, mexendo desse jeito, vai! Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Máscara, vai! Essa firma gostoso, que todo mundo se abre, hein? Vamos lá! Vai! Vamos embora! Mas eu vou quebrar gostoso assim Eu tô quebrando assim Mas eu tô mexendo assim Eu tô com os mamacinhos Eu tô mexendo desse jeito assim Quebrando é desse jeito É só mexendo! Suinho do meu baixo é mais gostoso Suinho é mais gostoso Eu tô colocando a ta varinha Eu quero quebrar de novo O cheiro do meu baixo é mais gostoso Suinho é mais gostoso Suinho é mais gostoso Eu tô colocando a ta varinha Tá quebrando bem gostoso Vai crescendo embaixo com o rupinho Mamãe, boa, vai crescendo gostosinho Boa, quebradeira Desfruta com o Sun Bites